Execução do hino nacional, histórias, poemas cantados, danças, atividades que alegraram amanhã dos alunos do Colégio Santo Antônio. A atividade contou com apresentações de outras escolas. As atividades desenvolvidas pela escola fazem parte da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Uma vasta programação foi montada de forma a integrar esse público com a sociedade. O tema trabalhado pela escola é pessoas com deficiência, direitos, necessidades e realizações. De 21 a 25 de agosto, os alunos vão contar com diversas atividades, como visitas a instituições militares, passeios em pontos turísticos e históricos da cidade. Além de muita diversão, é claro. Nós trabalhamos com a inclusão, então todo grupo da escola se preocupa com isso, todos os professores são pessoas que têm preocupação com a inclusão, para realizar uma inclusão de verdade. Hoje a gente tem essa oportunidade de mostrar para a sociedade que esses alunos têm capacidade, que eles podem e eles devem estar na sala regular. Então é isso, mostrar para a sociedade, ensai com ele, mostrar para a sociedade que eles existem e que eles têm um papel fundamental na sociedade, na nossa vida e na escola também. Trabalho que reflete no desenvolvimento dos alunos com necessidades especiais. A Jardilina tem síndrome de Down. Hoje, conseguiu se tornar uma vendedora. E o que será que ela acha da escola, hein? Eu sou amigas e meus amigas. O que está achando aqui da festa? Acebo na festa. Respeitar as diferenças do outro e aprender a conviver com elas é uma lição repassada a todos os alunos. E a gente também tem que ter respeito com eles, como eles têm respeito com a gente. É muito importante. E a gente também tem que ter respeito com eles, como eles têm um papel fundamental na sociedade.